Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo vou passar para vocês todos os feriados de 2022, feriados nacionais. Vamos lá então, janeiro, dia 1º no sábado é ano novo, dia da confraternização universal. No restante do mês não tem feriado, fevereiro também não tem, mas o carnaval começa no dia 1º ali de março. Então quem vai emendar a lei para o dia 24, 25 de fevereiro já pode ir se programando, porque o carnaval, vou mostrar agora aqui em março para vocês. O carnaval é no dia 1º de março, na terça-feira, e na quarta-feira, dia 2 de março, é a quarta-feira de cinzas. Dia 15 de abril é sexta-feira santa, no domingo, dia 17 é a páscoa, aí no dia 21, tiradentes, na quinta-feira, feriado de tiradentes. Em maio começamos aí no dia 1º, dia do trabalho, no domingo, restante do mês não tem feriado, somente dia 8, cai no domingo ali, é o dia das mães. Aí junho, dia 12, dia dos namorados, dia 16 é Corpus Christi, e dia 24, em algumas regiões é feriado aí, que é dia de São João. Normalmente mais na região lá do nordeste. Julho e agosto são meses cheios, não tem nenhum feriado nesses dois meses. Em setembro, dia 7, vai cair ali numa quarta-feira, no meio da semana, vai ficar um pouco complicado para aquelas pessoas que querem viajar, querem emendar o feriado. Outubro, também cai na quarta-feira, no dia 12, 12 de outubro, que é o dia das crianças, Nossa Senhora Aparecida também é comemorado. Novembro, no dia 2, temos aí o dia de finados, uma quarta-feira. E no dia 15, que cai na terça-feira, é a proclamação da república. E em dezembro, Natal, vai cair ali no domingo, dia 25 de dezembro, no domingo. E mesma coisa ali, a virada, vai ser ali no dia 1º, domingo. Então vai ser um ano aí um pouquinho complicado para quem gosta de emendar aí os feriados para viajar. Temos aí alguns feriados na quarta-feira, domingo, ano novo e Natal. E basicamente é isso pessoal, espero ter ajudado. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Se gostou, deixa aquele like, compartilhe também, para que mais pessoas comecem a se programar aí para 2022. Valeu e aquele abraço.